Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando, observando cada coisa que você faz, observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade, e talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também falei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Vou observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai. Todos os dias. Você está me ensinando como viver. Ainda que não saiba. Pai, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Feliz dia dos pais. Parabéns, papai. Papai, eu te amo. Feliz dia dos pais. Pai, você é o melhor anjo do mundo. Feliz dia dos pais. Pai, queremos lhe dizer, Pai, neste dia especial, muito obrigado. Amo você, Pai. Parabéns, Pai. Parabéns, Pai. Pai, como é grande o amor por você. Pai, você é o meu sempre. Pai, aquele que nos dá força. Feliz dia dos pais. Pai, feliz dia dos pais. Pai, você é o melhor anjo do mundo. Pai, eu te amo. Pai, você é o meu herói. Feliz dia dos pais. Como é grande o meu amor por você. Feliz dia dos pais. O bom lhe dar no Pai, por tudo que você faz. Parabéns, Pai, parabéns, Pai, eu te amo. E te amo, Pai, um milhão. Pai, eu sempre vou te amar. Eu te amo muito. Pai, você é o melhor pai do mundo. Pai, eu te amo. Parabéns, Pai, eu te amo, Pai. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Eu te amo. Pai, eu te amo. Eu te amo. Feliz dia dos pais. Eu amo meu papai. Eu amo muito você. Pai, você é o seu sinal. Você é o meu herói. Feliz dia dos pais.